Essa partida é a mais importante de todas, o goleiro Sommer faz declarações para o duelo diante do Milan, é mais um clássico para a gente, e a Internacional aproveita a sequência de vitórias. De momento estamos aí com o Krakenel e a Inter na terceira posição, 16 pontos, e como vocês viram, hoje teremos clássico diante do Milan, valendo a liderança, mas antes disso temos o Frosinoni e depois na sequência teremos o Sporting, uma vitória diante do time português pode nos colocar garantidos nas oitavas da Liga dos Campeões, ainda teremos jogo contra a Juve, mais um clássico. Bora lá então mano, começar com o pé direito, o Krakenel naquele esqueminha, tá curtindo a série voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho e comente se você quer uma sequência aí, quer a continuação todo dia, dois episódios do Kraken, ou o que vocês querem, comenta aqui embaixo para eu saber, lembrando que a gente está jogando no melhor patch já feito na história para a PES 2021, o Google's patch 100% atualizado, obviamente a gente está aqui com o Ruma Estrelato, aí está diferente as transferências, aqui já estamos em 2030 irmão, mas adquira agora o melhor patch 100% atualizado, completo com série A, série B, série C, tem times da série C, tem times da série D, tem ali no modo Copa o Campeonato Paulista, Campeonato Baiano, tem a Sul-Americana, tem a Euro 2024, tem muita coisa, mais de 15 mil passes, mais de 900 estádios, e também tem o Option File, para a galera que não tem o patch e joga aí no Playstation, né, porque o Playstation é o Option File, para o patch é o que a gente joga aqui na versão de PC. Já temos o primeiro lance naquele esqueminha, temos uma boa jogada, hein, se o time saber trabalhar essa bola ali, a gente chega no primeiro lance, não souberam trabalhar. Aí o Crack dominando essa, já tocando de lado naquele esquema, vamos fazer a passagem, Cracknell dominou, puxou na perna, é sem chance, é gol da Inter de Milão, gol dele, Cracknell, a galera pediu e eu decidi colocar na camisa dele, né, antes era escrito Geração Gamer, agora tá lá, Cracknell, naquele esquema, moleque, mete em marcha 9 minutos, Campeonato Italiano, a gente quer chegar para o duelo com o Milan, dependendo só das nossas forças, para assumir essa liderança. Cracknell aparecendo aqui, ó, tô contigo, irmão, já bota na frente, solta o sabuco, dá uma sabucada, nada, nada, ela passa por cima ali, segue só 1x0. A bola tentou aqui, vem cruzamento, tirou de soco, voltou, tá com a Inter, naquele esqueminha, vamos que vamos, mete em marcha, a bola na área, vai Cracknell de cabeça! Batemos certo, né, cara, se tivesse um pouquinho mais de força, não ia dar tempo do goleiro chegar para defender. O time trabalha essa, Cracknell já dá uma encostada, o passe não chega, tô passando no corredor, recebeu garoto, vai para cima, limpo, bonito, Quase, quase a gente passa, e a bola é nossa, tá com a Inter, Crack domina, rola, fez o pivô, a bola não é para mim não, ele mandou para mim, velho. Ele conseguiu errar esse passe, mano, é difícil. E acaba o jogo, Molecnell eleita o Crack da partida, a gente consegue vencer fora de casa. O Milan empatou o jogo dos caras, né, então tá tudo igual, o Dinesi também tá ali no bolo, 19x19x19. Vamos lá então, rapaziada, todo mundo ali no vestiário da Inter, concentradíssimo, é o jogo mais difícil, é o clássico dos clássicos aí no futebol italiano. E olha só, em 2030, como tá diferente o time do Milan, tá com o Rafael Leão ali até hoje, o cara vai se aposentar ou ele já renasceu de novo. Tá com o mosaico e tudo, Giuseppe Miasa naquele esquema, a gente mudou o uniforme aqui, ó, dei uma diferenciada, se eu não me engano, esse é o da última temporada, mas a gente tem nove variações diferentes. Eu botei o calção branco, né, pra não ficar muito idêntico ao calção também do time do Milan. E vamos chegar, moleque, vamos que vamos, Cracknell já pede. Vai, meu garoto, vai pra cima, cortei, cara, opa, toquezinho de... Também não deu. Eu ia cortar já driblando, né, eu puxei muito a frente. Aí tem bola, Cracknell já pede, ajeitou pra ele, ah, chutei chão, chutei chão, cara. Não deu pra encher o pé ali, não. Jogada agora é da... da Inter não, é do Milan, é do Milan. Vem aí o lance, tentou o giro, uma penteada, olhou pro gol, bateu na rede, mas do lado de fora. Só que aí o time dá mais uma moscada, o time do Milan vem pro ataque. Crack, olha só esse chute lá no cantinho. 1x0. Podemos ter mais essa chance, olha só o lançamento, o Crack tá sozinho, bola pra ele, bateu pro gol. Gol do time da Inter de Cracknell. Cracknell, Cracknell, sem dó nem piedade. Pegamos contra o ataque, ele antecipou o zagueiro, já bateu de primeira, ela bate na trave e morre lá no fundo da rede. Aí vem o Imperador Nel, o mini Imperador, né, depois do Adriano Imperador a gente já tá ganhando esse apelido, virando centroavante aqui no time e tamo jogando, né, velho? Tamo jogando muito bem, sempre fazendo gols e agora empatando o jogo no clássico. Pode ser que tenha mais lance, hein, segundo tempo vai bombar. Foi falta ali, né, último episódio a gente saiu na porrada, né, último confronto contra o Milan, saiu na porrada e o Cracknell saiu lesionado. Dessa vez a gente não vai machucar, velho, a gente vai decidir o jogo. Cracknell já ganhou no talento, já meteu um bolão na ponta. Aí o Marcos Churran vai dominando, o Crack encosta. Ah, ele não toca, velho, o cara tá de sacanagem, podia tocar pra mim, pro outro companheiro ali. Ele segurou, segurou até ser desarmado. Milan tá ali no ataque, mano, tá pressionando, o jogo vai acabando. A gente precisa de um contra-ataque, hein, pode ser agora, pode ser, não vai. Cara, hoje tá ruim pra tu, hein, ô camisa 19. O Churran tá morto e acaba o jogo, rapaziada, empate no Giuseppe Miasa. O Cracknell fez o gol do empate, mas no segundo tempo, mano, o time poderia ter jogado mais. Dava pra gente ter buscado essa virada. Treinamento aí do Cracknell, a gente vai dar uma olhada, mas só analisando aqui, ó, ele tá com uma média superior a um gol por partida. São 20 jogos na temporada, 18 jogos e 20 gols. Caraca, o moleque tá demais. Treinamento a gente pode dar uma mudada? Eu acredito que não, a gente já não tem mais habilidades especiais, já atingimos as 10. E posições a gente joga em 3, né, centroavante, meia atacante e a origem, que é ponta direita. Agora temos a quarta rodada, então, se a gente bater o Sporting é confronto direto, né, que é o terceiro colocado, a gente não quer o terceiro se aproximando. Chegaremos a 12 e garantimos isso mesmo, é certeza. Se a gente vencer o Sporting, a gente garante a vaga. Giuseppe Miasa, naquela pegada, vamos jogar de branco hoje. E vamos ganhar, hein, vamos que vamos, Crack. Só no talento, ter tranquilidade o time ali, ó, saber trabalhar as jogadas, esperar o moleque passar quando a gente passar, pra receber essa bola na ponta e já ir pra cima. Vem marcação, limpou seco, caprichou no cruzamento, vai! Cara, bola pingando na pequena área. Sobra pra Inter, Crack, deixou ela passar, correu pra grande área, cruzamento não é pra mim, nem pra ninguém, né. Passou ali do... Crack vem buscar a jogada. Abriu na moral, hein, na moralzinha. Ai, acerta, acerta, acerta. Vai, vai, vai! Ai, craque não! Crack não, véi! Sinceramente, rapaziada, eu diria que é um inacreditável, hein. Bola veio na feição, a gente tentou tirar, mas tiramos demais do goleiro. Passou longe. Outra jogada, no facão. Dominou, Crack. Vai pra cima deles, Crack. Ajeitou, fintou, bonito, vai! Um gol! Passou! É gol! Da Inter de Milão, dele! Cracknel! Camisa 9, imperdoável, Cracknel! Partiu pra dentro, ó. A gente já foi pra finta, puxou no elástico, deu cortezinho, ajeitou pra canhota e um abraço. Mais uma boa, mais uma boa! De primeira, de primeira, no travessão! O goleiro pegou! Cara, o goleiro pegou. Como ele pegou? Só no replay pra gente entender. Bola veio, batemos de primeira. Ele já espalmou, véi. Pra mim, a bola tinha ido lá no canto. Crack movimenta, a bola na primeira trave não era pra gente, mas vai sobrar pra gente. Deixa sair não, irmão. Vai, Crack. No domínio, no talento, no 1, 2. Recebeu de volta no ângulo! É gol da Inter de Milão de Cracknel! CN, CN 9. Cracknel, camisa 9. O imperadorzinho, o imperadorzinho da Inter. Não perdoa. É isso aí, moleque. Mais um gol na Champions, hein? A principal competição do mundo. A gente tá chamando a atenção de outros gigantes do futebol europeu. Tem bola aí pra escapar, pra acelerar a jogada. O Crack tá no talentinho. Vamos lá, Crack. Dá aquela ajeitada. Hum, papai. Aí não, papai. Aí não, papai. Vamos puxar o bonde, hein? Vamos puxar o bonde. Tem bola esticada de velocidade. Cracknel, vai pra cima. Vai pra cima, Crack. Ajeitou pra tocar. Ah, véi. Aí vai dar falta a minha. Quer valer quanto? Olha lá. Valei, véi. Ai, é bizarro. Olha só, o cara... Ah, mano. A falta foi em mim. Vamos, vamos, Cracknel. Isso, garoto. Olha o uniforme sujo do Cracknel, véi. Aí não dá... Ele não vai dar nunca, véi. Não vai dar falta nunca. Vai acabar o jogo ali. A gente tá vencendo. Mas, ó, o prejuízo. Vai, time. Volta, volta, volta. Tira de cabeça. Afasta. Rasga pro meio. Vai, vai. Rasga pro meio. Meteu essa Cracknel. Fim de jogo. Fim de papo. Levamos a Inter de Milão pro mata-mata da Liga dos Campeões. Um time que chegou desacreditado. Há quem diria que a gente nem pra Europa League ficaria, né? O terceiro lugar aí da Champions. Mas, surpreendemos e assumimos disparado a liderança. E agora garantidos na próxima fase. Mais um show. Mais uma partidaça de Cracknel metendo os dois pro Sporting. Fica triste. E a gente com 12. O Tottenham tem 9, né? O Nordland realmente é o saco de pancadas. Então tá o Tottenham e a Inter disputando a liderança. Mas, sinceramente, mano, eu vou simular os outros dois jogos. Cracknel vai em campo, obviamente. Vou botar ele em campo. Mas eu acho que nem precisa jogar, né? Tanto faz ser primeiro ou segundo. A gente só quer chegar no mata-mata. E vai ter o sorteio. E vamos pegar um time que seja. Aproveitar e conferir a artilharia. Olha só, mano. Tem uma longa. A longa do Luzer. Tá na nossa frente com 6. Cracknel tem 5. Tem o Iten do Rangers também com 5. Estamos disputando com vários caras, ó. O Mbappé tá lá embaixo, mano. O Vini é o quarto colocado. O Mbappé é o oitavo. E o Haaland. O Haaland, velho, ele nem aparece. Caraca, velho. Será que o City não tá? Será que o Haaland não tá mais no City? Ou tá em outro time que não tá disputando a Champions? Aproveitando e conferindo a artilharia da Série A Team. O campeonato italiano. A gente tá na ponta com 8 gols. E agora temos a Juve pela frente. Temos imagens e imagens ao vivo aí. O vestiário e o túnel de acesso. O Daronco veio apitar aqui no futebol italiano. E a gente só vai, irmão. Mosaico da Juve. Vamos estragar essa festa. Olha que maneiro a entrada dos jogadores ali. Cara, que real, mano. Lembrando sempre que aqui no YouTube... Mano, o gráfico é mil vezes melhor do que você tá vendo no YouTube. Porque quando eu posto vídeo no YouTube, automaticamente ele tira a qualidade das imagens pra economizar espaço, né? Aí acaba que fica meio embaçado. O que é extremamente mil vezes mais real. Esse aí é o Google's Pet. Link na descrição. Tem uma falta aí perigosa, hein, rapaziada? Vem bola na área ali. Vamos ver. Tira dali. Boa. Tirou. Vamos lá, Krakenel. Vem pro fight. Olha o Paulinho onde tá, mano. Ele renasceu na Juve. Bola pra frente. Chumbo quente. Golaço. Pelo amor de Deus, hein. Pegou com raiva. 1x0. Tá belinha, hein. Vai que é tu, irmão. Vai que é tua. É só tu e o goleiro, Lautaro. Que bola do Krakenel. Que finalização do Lautaro Martínez. Sinceramente, um golaço. Desde o passe e a finalização. Olha a bola que a gente mete pra ele. Vem cobrindo a defesa da Juve. E um golaço do Lautaro. Krakenel vem carregando. Deu espaço. Ih. Pegaram ele, hein. Deu vantagem ao juizão. Seguiu o lance ali, mas é... Vai, ô. Lautaro deu aquele chutaço. Agora fez esse chute. Mais chegada. Vem, vem, vem com o pai. Calcanharzinho. Hum, já era. Já era. Já ali não. Já ali não tem como. Já ali não tem como perder. E é gol da Inter de Milão. De Krakenel. Só vai, meu garoto. Só mete marcha. Só bota a bola na rede. Só não perdoa os adversários. E a gente vira no clássico. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Krakenel passou. No talento ele devolve. Levantaram, moleque. Segue o lance. Vai bola para a área. Vai meter essa. Manda. Manda que o pai emenda. Kraken. Ah, velho. Eu esperava ele mandar por cima. Para eu meter aquele voleio que a gente está fazendo muito bem nos últimos vídeos. Só que aí não, né? Meia altura. Deu ruim demais. No chão, aliás. E o juizão está marcando. Falta. Um lance polêmico ali. O time da Juve pediu. Ah, falta para a gente, né? Achei que ele estava dando falta para a Juve. Krakenel no domínio. Já gira sobre a marcação. Vai, meu garoto. Abre essa jogada. Uma fatiada nada, nada. O lance é maneiro. Lautaro para o pai, para o pai. Ô, Lautaro. Golaço. Eu ia xingar ele. Golaço de novo. Mais um golaço. Argentino está enjoado hoje, hein? A gente nem vai tirar onda no vestiário. Mas olha só. Olha o que ele fez. Já era. Galera comemorando bastante. Mas o Milan venceu, cara. Então a gente segue aí na segunda posição. Não. Passamos ele no confronto direto. A Udinese tropeçou, ó. 23x23. A Inter de Milão assume a liderança novamente da Itália. E está muito disputada, né? Está muito maneiro. Agora olha só o destaque para a Roma, rapaziada. Uma das grandes aí, né? Grandes forças do campeonato italiano. Está na 19ª posição. Só tem uma vitória. E o craque segue aí com seus 86 de over. E uma média superior a um gol por partida nessa temporada. Amensosos da Celesta. 1x1 com a Argentina. Bem suave. Agora temos a Itália pela frente. E vencemos por 2x0. Só naquele esquema. Voltamos aí para o campeonato italiano. No próximo episódio tem mais. Esse é o Go Go's Pet. O melhor pet já feito na história para a PES 2021. 100% atualizado. Todos os uniformes. Todas as faces. São mais de 15 mil faces. Todos os jogadores. Todos certinhos nos seus times. Sem imaginar. Tem Master League Pro. Tem Rumo ao Estralato Pro. Está imenso. O que os caras fizeram nesse jogo é algo assim absurdo, irmão. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Má.